Música Queridos irmãos e irmãs Hoje eu quero anunciar com prazer a campanha contra a fome do mundo lançada pela nossa Caritas Internacional e comunicar que quero dar todo o meu apoio Essa confederação junto com suas 164 organizações membro se empenha em 200 países e territórios do mundo e o seu trabalho está no coração da missão da igreja e de sua atenção para com os que sofrem o escândalo da fome com o qual o Senhor se identificou quando disse tinha fome e me desse de comer Quando os apóstolos lhe disseram a Jesus Quando os apóstolos revelaram a Jesus que as pessoas que foram ouvir suas palavras estavam famintas ele os incitou a ir procurar comida sendo eles mesmos pobres encontraram apenas 5 pães e 2 peixes mas com a graça de Deus puderam saciar uma multidão de pessoas juntando os restos e evitando qualquer desperdício Estamos diante do escândalo mundial de cerca de 1 bilhão 1 bilhão de pessoas que ainda hoje tem fome não podemos virar as costas e fazer de conta que isso não existe o alimento que o mundo tem à disposição pode saciar a todos A palavra da multiplicação dos pães e dos peixes nos ensina justamente que se houver vontade o que temos não vai acabar ao contrário vai sobrar e não deve ser perdido Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs convido-os a abrir um espaço em seus corações para esta urgência respeitando o direito dado por Deus a todos de ter acesso a uma alimentação adequada Compartilhamos o que temos na caridade cristã com os que são obrigados a enfrentar numerosos obstáculos para satisfazer uma necessidade tão primária E ao mesmo tempo nos façamos autênticos os promotores do bem e dos nossos pobres para que através dos frutos do seu e do nosso trabalho possamos viver uma vida digna Convido todas as instituições do mundo toda a igreja e cada um de nós como uma única família humana a dar voz a todas as pessoas que passam fome silenciosamente a fim de que esta voz se torne um grito que possa sacudir o mundo Esta campanha quer dizer também um convite a todos nós para sermos mais conscientes do nosso regime alimentar que muitas vezes comporta desperdício de comida e mal utilização dos recursos do que dispomos Ela é também uma exortação a pararmos de pensar que nossos gestos cotidianos não tem impacto na vida de quem seja perto ou longe de nós sofrem fome na própria pele Peço-lhes com todo o coração que ajudem a nossa Cáritas nesta nova campanha agindo como uma única família que se empenha em garantir o alimento para todos Rezemos para que Deus nos dê a graça viver o mundo no qual ninguém jamais deva morrer de fome Ao pedir esta graça concedo-lhes a minha benção LIDA a Música Legenda Adriana Zanotto